mas tem que tem bora que se joga assim entendeu por exemplo ontem quando eu tava indo pra... por que tu turiste? porque é engraçado a história olha por exemplo ontem entrando nessa história nessa linha ontem quando eu tava indo pra casa tava caminhando e tudo mais caminhando e cantando e seguindo a canção aí um lixeiro tava todo aquele fardado da prefeitura aquele verdinho do trânsito não, beijinho do lixeiro do lixeiro aí ele desceu comigo e foi me acompanhando ele falou oi, oi, ai tu tava malhando, ai ele começou com uma linha dele, ai eu falei quantos anos tu tem? eu falei, tem 19, aquela linha né cara que a gata já sabia né, tu já sabia o intuito dele já, eu falei, eu falei, tem 19, ah tá, aí ele falou, tem um palmo então? eu não entendi mais nada, eu falei, tem 19 tem um palmo é, um palmo, aí eu olhei assim, um palmo, como assim um palmo? um palmo, 25 centímetros aí eu olhei assim pra ele, meu Deus do céu, não é disso que eu tô falando, eu falei, tua idade aí ele falou, 29, cara tá toda uma linha, ele foi falando, ai minha mulher não aguenta, não sei o que aquela linha, então eu tô procurando uma frouxa, eu achei, tava procurando uma frouxa mano, foi toda uma linha assim, mas eu falei, meu Deus, ai quando chegou na hora H, eu falei, mano tem um mato bem ali perto, bora lá ele falou, eu falei, eu falei, ele não quis ir, mano, não, ele não quis ir, isso porque não era bagunçado, isso porque não era bagunçado já tu viu o mato e já queria entrar lá não, mas era só uma linha vai que cola, né é, vai que cola, mas era só uma linha, né vamos aqui para mais uma polêmica aqui tá, uma linha, sem essa linha é uma linha bem, sempre cola, né é, mas não, mas eu não queria não, só era mas aí o que o cara, o que o cara respondeu pra ti quando disseram, vamos ali no mato aí ele falou, segunda-feira segunda-feira é dia porque é outro dia que passa segunda-feira é dia do mato, então pra ele eu sei lá, mano, acho que é uma palhaçada e eu vou entrando nessas minhas linhas e aí e aí Obrigado.